Oi pessoal, bem-vindos de volta, bem-vindos de volta ao nosso curso de elementos de álgebra. A gente está estudando os anéis e acabamos de aprender sobre homomorfismo de anéis. Agora nós vamos falar sobre um tipo de anel muito importante, que são os anéis de polinômios. Vamos dar uma olhada? Então, a gente já sabe que um homomorfismo de anéis comutativos é uma função que preserva a soma, o produto e a identidade multiplicativa dos anéis. Então, f da soma é a soma dos f, a imagem da soma é a soma das imagens e a imagem do produto é o produto das imagens e a imagem de um, de um anel, é o um do outro anel. Agora, a gente vai introduzir um conceito chamado anel de polinômio e a gente vai também, a partir de anéis de polinômios, falar sobre um homomorfismo bem importante, que é o homomorfismo de avaliação. Então, o que é um anel de polinômio? Então, vamos começar com o caso mais simples, que é o caso chamado R de X, o polinômio, o anel dos polinômios com coeficientes reais em uma variável X. Então, o que é um polinômio, o que para a gente, neste momento, é um polinômio com coeficientes reais em uma variável X? É uma expressão da forma escrita, an vezes X elevado a n, mais an menos 1 vezes X elevado a n menos 1, e assim por diante, diminuindo a potência de X, até que a gente chega no termo A1X, que é o termo em que X tem potência 1, e finalmente no termo A0, que é o termo em que X tem potência 0. Este A0 é, na verdade, A0 vezes X elevado a 0. Todos estes AIs, do A0 até o AN, são números reais, e X é uma variável formal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, para a gente, neste momento, um polinômio é uma expressão formal. A gente vai usar este polinômio como uma função também, ou seja, a gente também vai substituir nesses X números reais para ganhar o valor do polinômio calculado num número real, mas nós vamos ter que entender que existe uma diferença entre polinômios como expressões formais e polinômios como funções. Estes conceitos, em geral, não coincidem, não são os mesmos, eles podem ser diferentes, e a gente vai ver um exemplo em que eles são diferentes. Então, por enquanto, para a gente, dois polinômios no conjunto de todos os polinômios P, neste conjunto que a gente escreve como R de X, o conjunto de todos os polinômios com coeficientes reais e uma variável real, ele é constituído por polinômios vistos do ponto de vista formal. Quando que a gente vai dizer que dois polinômios são iguais? Quando os coeficientes, os AIs das mesmas potências de X, das correspondentes potências de X, são iguais. Então, a gente vai chamar de grau de um polinômio P, a maior potência de X, cujo coeficiente não é nulo. Então, a gente vai pegar a maior potência de X que aparece no nosso polinômio, e aquela, o n que te dá a maior potência de X é o que se chama grau do polinômio. Como que a gente pode somar dois polinômios? Bom, é mais ou menos fácil imaginar um jeito razoável de somar dois polinômios. A gente simplesmente soma os coeficientes dos termos de mesmas potências. Então, se um polinômio não tem um termo de uma determinada potência, a gente vai pensar que ele tem, só que está multiplicado por zero. E aí, a gente dá os dois polinômios, a gente simplesmente soma os correspondentes coeficientes das potências de mesmo grau de X. Então, vamos ver aqui, num exemplo, como que a gente somaria dois polinômios. Então, imagina que eu tenho o polinômio P, que é X³ mais X² mais 1, e eu tenho o polinômio Q, que é X² mais 2X mais 3. Como que eu somo P mais Q? Eu somo os coeficientes das mesmas potências de X. O polinômio P tem uma potência, tem X³, tem potência 3 ali no X. O polinômio Q não tem. Então, como é que a gente faz? A gente simplesmente pensa que o coeficiente do X³ no polinômio Q vale zero. Então, P mais Q, o X³ vai simplesmente ser repetido, porque o polinômio Q não tem um elemento da forma A vezes X³. Então, a gente vai pensar que o elemento em X³ do polinômio Q é zero vezes X³. Então, X³ mais zero vezes X³ dá X³. Agora, X² tem, né? Então, esse X³ aqui está aqui. O X², ele aparece também no polinômio Q. O que a gente faz? A gente soma. 1X² no polinômio P mais 1X² no polinômio Q dá 2X². O termo 2X de grau 1 no polinômio Q não aparece no polinômio P. Então, aqui em P mais Q, a gente simplesmente repete o 2X. É como se a gente tivesse somado 2X com 0X no polinômio P. O termo em X⁰, o termo constante do polinômio P é 1, o termo constante do polinômio Q é 3, então a gente simplesmente soma. 1 mais 3 é 4. É como se a gente tivesse escrito um polinômio mais o outro polinômio e a gente somasse os coeficientes das potências de mesmo grau. Simples assim. Além disso, se a gente assume a distributividade do produto sobre a soma, a gente também pode multiplicar polinômios para ganhar um novo polinômio. Então, se eu pegar os dois polinômios do exemplo anterior, X³ mais X² mais 1 e X² mais 2X mais 3, como que eu multiplicaria esses polinômios? Por distributividade. Eu faço X³ vezes X² dá X⁵, X³ vezes 2X dá 2X⁴, X³ vezes 3 dá 3X³. Agora eu faço a mesma coisa com o próximo termo que é X² no polinômio P. X² vezes X² dá X⁴, X² vezes 2X dá 2X³. E assim por diante, faço isso com todos os elementos do polinômio P. Multiplico cada entrada do polinômio P, eu multiplico pelo polinômio Q e depois eu somo. Ou seja, estou assumindo a distributividade do produto sobre a soma. E agora eu somo os fatores que sobraram. Então, a X⁵ não tem nenhum outro fator em X⁵ para somar aqui, então ele só vai ser repetido. Agora, 2X⁴ tem mais 1X⁴ para eu somar, então vai aparecer no resultado 3X⁴. 3X³ tem um 2X³ para eu somar, então vai dar 5X³. E assim por diante, 3X² tem um outro X² para somar, então 4X². Finalmente, 2X mais 3. Então, eu fiz o produto de dois polinômios e ganhei um polinômio. O produto de dois polinômios é um novo polinômio. Então, você já pode estar prevendo o que eu quero com isso. Eu quero colocar no conjunto de todos os polinômios uma soma e um produto, de modo que o conjunto dos polinômios forme um anel. E é exatamente isso que acabou de acontecer. No conjunto de todos os polinômios com coeficientes reais e estas operações de soma e produto, a gente tem um anel aonde a identidade aditiva, o zero, é o polinômio identificamente nulo, é o polinômio cujos coeficientes são todos iguais a zero, em todas as potências de X, e a identidade multiplicativa é o polinômio constante igual a 1. Ou seja, é o polinômio que fora, que o coeficiente constante a zero vale 1 e todos os outros valem zero, o polinômio constante igual a 1. Se eu somar o polinômio nulo com qualquer polinômio, dá qualquer polinômio, porque eu vou só somar zero. Todos os coeficientes são zero, não faço nada. E se eu multiplicar o polinômio constante igual a 1 por qualquer polinômio, vai dar qualquer polinômio, porque 1 vezes qualquer um dos coeficientes do outro polinômio continua dando o mesmo valor que os coeficientes já tinham antes. Então, polinômios formam um anel comutativo. Só que a gente tem ainda um homomorfismo especial do anel de polinômios sobre números reais, deixar anel de polinômios com coeficientes reais, para o anel dos números reais. Que homomorfismo que é este? Este homomorfismo aparece, que é um homomorfismo de avaliação, ele aparece quando a gente escolhe um número real e calcula os polinômios neste número real. Então, fixa um número real A. O que faz o homomorfismo de avaliação em A? Ele pega o polinômio e substitui na variável X o número real A. E aí vai dar um número real. E isto, como eu deixo como um exercício para vocês verificar, isto é, de fato, um homomorfismo entre anéis. Então, esta função que sai do anel de polinômios e vai para o anel dos números reais, e que a única coisa que a função faz é calcular os polinômios em um determinado número real, esta função é um homomorfismo de anéis e este homomorfismo é muito importante, a gente vai reencontrá-lo no estudo de corpos, que é uma outra estrutura algébrica que a gente vai ver mais para frente. Então, vamos ver um exemplo de como aplicar o homomorfismo, de como calcular o homomorfismo de avaliação. Então, vamos pegar este polinômio aqui, X quadrado mais 2X menos 1, e vamos calcular, vamos avaliar este polinômio em 1. Como é que eu avalio este polinômio em 1? Qual que é a imagem deste polinômio pelo homomorfismo de avaliação E1? É simplesmente, por definição, calcular o polinômio quando X é igual a 1. Então, eu substituo o X por 1 e calculo o número real P de 1, que neste caso vai dar 2. Agora, imagine que eu tivesse um polinômio constante aqui, que não tem, que só tem o termo constante. Todos os coeficientes de todas as potências de X são 0. O único coeficiente que não é 0 é o da potência de X elevada a 0. Então, o polinômio é constante que é igual a 2. Este polinômio, não importa onde eu avalio ele, ele sempre vale 2, porque eu não tenho X para substituir. Ele é constante igual a 2. Em qualquer ponto, em qualquer número real que eu avaliar este polinômio, eu vou ganhar 2. Então, estes são exemplos de como aplicar, de como fazer o homomorfismo de avaliação. Agora, vamos tentar calcular o núcleo de um homomorfismo de avaliação. Então, vamos pensar no E2, homomorfismo de avaliação no número real 2. Quem que é o núcleo deste homomorfismo? Por definição, o que é o núcleo de um homomorfismo? O núcleo de um homomorfismo são todos os elementos que o homomorfismo leva para 0. Mas o que, então, é o núcleo de um homomorfismo de avaliação? É você pegar um polinômio, avaliar no número e tem que dar 0. Quando que um polinômio está no núcleo de um homomorfismo E2? Quando um polinômio é avaliado em 2, dá 0. Mas quando que um polinômio é avaliado em 2, dá 0? Quando 2 é a raiz deste polinômio, certo? É isso que é a definição de raiz de um polinômio. Então, o núcleo do homomorfismo de avaliação E2 é constituído de todos os polinômios que possuem 2 como raiz. Todo polinômio que tem raiz 2, polinômio com coincidenciações que tem raiz 2, está no núcleo do homomorfismo de avaliação E2, porque se eu calcular este polinômio em 2, vai dar 0, porque o 2 é a raiz dele. E como a gente sabe que núcleo de homomorfismo é sempre ideal, este cara, na verdade, é um ideal. Existe um ideal de polinômios que possuem 2. como raiz. Só que esta construção não funciona só quando a gente tem polinômios com coeficientes reais. Esta construção vai funcionar quando a gente tem polinômios com coeficientes em qualquer anel comutativo. E isso é muito legal. A gente pode fazer polinômios aonde os coeficientes que multiplicam a variável x não são números reais, são entradas de um anel R qualquer, são elementos de um anel comutativo R qualquer. E tudo vai funcionar. Este negócio vai ser um anel de polinômios, tudo funciona muito bem. Por exemplo, vamos ver um polinômio com coeficientes em inteiros módulo 3, ou seja, vamos olhar para o anel de polinômios z3 de x. Então, são polinômios na variável x cujos coeficientes, não são números reais, cujos coeficientes são elementos do anel z3, ou seja, são classes de equivalência módulo 3. Então, um dos polinômios que a gente pegou aqui é o polinômio 2 barra x quadrado mais 1 barra x mais 2. Pessoal, quando a gente acostumar mais com essa linguagem, a gente vai começar a se permitir escrever isso na forma simplesmente 2x quadrado mais x mais 2. omitindo as barras, às vezes omitindo as barras, mas o mais importante é não omitindo as barras, mesmo se eu deixar as barras aqui, quando for a identidade vezes x, a gente escreve só mais x, ao invés de escrever mais 1 vezes x ou mais 1 barra vezes x. Eu escrevi o 1 barra aqui para enfatizar que este 1 não é o número real 1, mas é sim a classe de equivalência módulo 3 do número 1. É a identidade multiplicativa do anel z3. Então, imagina que eu tenho esses dois polinômios, 2x quadrado mais x mais 2 e x quadrado mais 2, ambos com coeficiente 5 e 3. Como que eu somo? Do mesmo jeito, eu somo os coeficientes das potências iguais, então eu tenho que pegar 2x quadrado e somar com 1x quadrado. Só que 2x quadrado mais 1x quadrado dá 3x quadrado. E 3x quadrado módulo 3 é zero, porque 3 módulo 3 é zero. Esse é o que está escrito aqui. 2 barra x quadrado mais 1 barra x quadrado é zero barra x quadrado, porque 1 barra mais 2 barra é zero barra. Tudo bem? Então, viram que a soma funciona do mesmo jeito, mas o resultado pode ser bem diferente do que seria se fosse números reais. E aí a gente continua a fazer essa soma do mesmo jeito que a gente faria, do mesmo jeito de ver isso com números reais, só que lembrando que nós estamos somando em z3. Então, eu somo o 2 barra com 1 barra dá zero, o 1 barra continua, o 1 barra x continua, porque não tem termo em x no polinômio que é para somar, e o 2 barra mais 2 barra eu somo. Como é que eu somo 2 barra mais 2 barra? Eu esqueço as barras, somo 2 mais 2 dá 4, 4 módulo 3 é 1, então 2 barra mais 2 barra é 1 barra. Então, em z3, em z3 de x, a soma dos polinômios P e Q vale x mais 1. É bem diferente do que seria essa soma se esses coeficientes estivessem na reta. E o produto? Mesma coisa, faço o produto pela distributividade. Faço, por exemplo, 2 barra x quadrado vezes 1 barra x quadrado, eu faço 2 vezes 1, 2, então 2, 2 barra x à quarta. E aí, continuo pela distributividade. Então, a conta está feita aqui para vocês, até o final, de quanto que vai ser o produto destes dois polinômios, mas vistos com coeficientes em z3. Agora, deixa eu fazer uma palavra de cautela aqui. Tem dois jeitos de você enxergar um polinômio com coeficientes num anel. Um jeito é você pensar que os polinômios são expressões formais da forma que a gente introduziu, com coeficientes no anel multiplicando potências de uma variável formal x. E aí, você vai dizer que dois polinômios são iguais quando eles têm cada coeficiente numa determinada potência de x num polinômio é igual ao coeficiente na mesma potência de x do outro polinômio. Isso é igualdade de polinômios como expressões formais. É exatamente a mesma expressão formal. Você pegou o mesmo coeficiente de x elevado a i, ou de x elevado a j, como está escrito aqui. Então, para todo j, os coeficientes em x elevado a j de dois polinômios têm que ser iguais para que eles sejam iguais como expressões formais. Só que um polinômio também pode ser visto como uma função do anel nele mesmo, que é simplesmente você pegar um elemento do anel e calcular o valor do polinômio nesse elemento do anel. Você vai encontrar outro elemento do anel. Então, você tem um polinômio, você substitui x por um elemento do anel e aí você ganhou, você tem produtos de elementos do anel somados e isso é um elemento do anel. Então, isso é uma função do anel no anel. Quando que duas funções são iguais? Duas funções são iguais quando elas têm os mesmos valores em todos os elementos. Então, para dizer que dois polinômios são iguais como funções, a gente precisa mostrar que eles têm os mesmos valores em todos os elementos do anel. Quando o anel é R e em muitos outros casos, não tem diferença entre essas duas visões. Dois polinômios são iguais como polinômios formais, como expressões em, essas combinações de potências de x com coeficientes em números reais, exatamente como quando eles são funções. Eles são iguais como expressões formais, exatamente quando eles são iguais como funções. Então, não tem diferença entre você considerar esses polinômios como, essencialmente, não tem diferença entre considerá-los como funções ou como expressões formais, porque essas duas visões coincidem. Mas, por exemplo, em Z2, se você considerar polinômios com coeficientes em Z2, já tem diferença entre esses dois pontos de vista. Olha só, o polinômio x quadrado mais x ou 1 barra x quadrado mais 1 barra x com coeficientes em Z2, ele, como polinômio formal, é diferente do polinômio identicamente nulo. Por quê? Porque neste polinômio você tem o coeficiente em x quadrado igual a 1, o coeficiente em x igual a 1. No polinômio Q, o coeficiente em x quadrado é zero, porque o x quadrado não aparece aqui e o coeficiente em x é zero. Então, eles são polinômios diferentes como expressões formais, como polinômios formais. Mas, como funções de Z2 em Z2, eles são iguais. Por quê? Porque se você calcular Z2, só tem dois elementos, o zero e o 1 com barras. Se você calcular o primeiro polinômio em zero, vai dar zero. Se você calcular o primeiro polinômio em 1, vai dar zero também, porque este polinômio em 1 é 1 mais 1 que em Z2 é zero. E este segundo polinômio também vale zero em 1 e zero em zero. Ou seja, como funções, estes polinômios são iguais. É a mesma função, não importa onde você calcula, dá sempre zero, são funções iguais. Dado um número, a imagem deste número por qualquer uma dessas duas funções é sempre a mesma, mas como polinômios eles são diferentes. Cuidado, então, que polinômios com coeficientes reais, essa diferença não aparece para polinômios com coeficientes reais, mas quando os coeficientes estão em outros anéis, essa diferença pode acontecer. Tudo bem? Então, assim, a gente encerra o estudo de anéis de polinômios. Os anéis de polinômios vão voltar e vão participar das nossas considerações um pouquinho mais para frente quando estivermos estudando os corpos. E, por enquanto, é isso. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri